Vamos definir uma variável aleatória, vamos chamar-lhe x e vamos dizer que é o número de caras em 5 lançamentos de uma moeda. Então, lançamos 5 vezes uma moeda, contamos o número de caras e x é esse número. Então, x pode tomar o valor 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. O que nós queremos fazer neste vídeo é ver qual é a probabilidade de x tomar cada um desses valores. Mas antes vamos pensar quantos casos possíveis, quantos resultados é que pode haver quando eu lanço 5 vezes uma moeda ao ar. Portanto, vou perguntar-me quantos casos possíveis há em 5 lançamentos de uma moeda. Então, podem acontecer várias coisas. Pode começar por sair, não sei, cara, depois sai croa, depois sai cara de novo, não sei, depois sai croa, depois sai cara. E este pode ser, digamos, uma possibilidade. Aqui é uma croa. Depois, pode sair, não sei, pode sair croa, cara, croa, cara, cara. Esta será outra possibilidade. Cada um destes resultados, digamos, é igualmente provável. Então, reparem, em cada um dos lançamentos eu tenho, à partida, duas possibilidades. Pode sair cara ou pode sair croa. No lançamento seguinte, pode sair cara ou pode sair croa. Então, vamos ter aqui duas possibilidades. Depois, multiplicamos por 2 para os casos possíveis aqui, digamos, na segunda vez que eu tiro a moeda ao ar. Multiplicamos de novo por 2, de novo por 2, de novo por 2. Então, reparem, vamos fazer exatamente isso. Vamos ter o quê? Então, temos duas possibilidades para a primeira moeda, cara ou croa. Por cada uma destas possibilidades, temos duas possibilidades para a segunda. Depois, duas possibilidades para a terceira, duas para a quarta e duas para a quinta. Isto vai dar 2 elevado a 5, ou seja, 32. Então, no total, temos 32 resultados que são igualmente prováveis. Então, agora vamos pensar nesta variável aleatória. Vamos começar a pensar qual é que é a probabilidade de x ser igual a zero. Reparem, como x é o número de caras em 5 lançamentos, eu estou-me a perguntar qual é que é a probabilidade de lançar a moeda 5 vezes e nunca sair cara. Então, só temos uma possibilidade, que é a possibilidade em que sai croa, 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 croa. E isso é só uma destas 32. Portanto, temos um caso em 32 possíveis. Muito bem. E este caso é relativamente simples. Mas vamos tentar olhar para isto de uma outra forma, do ponto de vista da análise combinatória. Porque vai ser útil para os outros casos. Vai ser útil quando eu tentar analisar qual é que é a probabilidade de x ter outros valores. Então, nós podemos ver isto, nós podemos ver este 1 aqui, como sendo as combinações de 5, 0, 0. E isto vai ser a mesma coisa, então, que ter isto a dividir por 32. E reparem o que é que é combinações de 5, 0, 0. É, digamos, a forma como eu consigo escolher 0 coisas de 5. Só há uma forma. Vamos utilizar aqui a fórmula para estas combinações e vamos confirmar que está, de facto, 1. Então, se tivermos combinações de 5, 0, 0, isto, por definição, é... Bom, e já agora existe outra notação aqui para as combinações de 5, 0, 0. Muitas vezes, em alguns livros, vocês vão ver isto escrito desta forma. É exatamente a mesma coisa. Que, por definição, vai ser 5 fatorial, o valor que está aqui, fatorial aqui no numerador. Depois, 0 fatorial. E, finalmente, 5 menos 0. 5 menos 0, também fatorial. Bom, 0 fatorial, vocês sabem, por definição, que é 1. Então, ficamos aqui com 5 fatorial sobre 5 fatorial. E 5 fatorial sobre 5 fatorial é, de facto, 1. Bom, este caso é mais fácil de ver diretamente. Aqui só estamos a criar aqui um certo paralelo com esta ideia das combinações de 5, 0, 0. para depois vermos o que é que acontece em situações mais complicadas. Situações em que queremos ver qual é a probabilidade do x ter outros valores que não o 0. Então, vamos ver o que é que acontece para a probabilidade de x ser igual a 1. E eu vou fazer isto até ao valor 5. Se, por acaso, se sentirem inspirados, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos para ver se vai dar o mesmo. Então, aqui estamos, então, a tentar calcular a probabilidade de x ser igual a 1. Quando é que x é igual a 1? Quando sai uma cara e todas as outras são croas. Ou seja, pode sair aqui uma cara no primeiro lançamento e depois termos croa, 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 croa. Mas também pode sair croa no primeiro lançamento e depois sair cara, mas depois sair outra vez croa, croa, croa. Ou seja, pode sair cara no primeiro lançamento, pode sair no segundo, pode sair no terceiro, pode sair no quarto, pode sair no quinto. Então, há 5 possibilidades. Há 5 resultados em que temos uma só cara. Então, isto vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5 a dividir por 32. E reparem que isto vai ser exatamente a mesma coisa. Vou deixar aqui o 32 embaixo, vai ser a mesma coisa que eu colocar aqui, combinações de 5, 1 a 1. Porque é aquela ideia de, ok, eu tenho 5 lançamentos e quero escolher um deles para ser cara e todos os outros vão ser croas. Portanto, isto vai ser exatamente a mesma coisa. E também podemos aqui aplicar a fórmula e confirmar. Ou seja, combinações de 5, 1 a 1, ou que é a mesma coisa que escrever assim, 5, 1 a 1. Isto vai ser a mesma coisa que 5 fatorial sobre, reparem, aqui vai ficar 1 fatorial, depois 5 menos 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. E a quanto é que isto vai ser igual? Bom, 1 fatorial é a mesma coisa que 1, 5 fatorial é 5 fatorial. E aqui fica 5 menos 1 fatorial, ou seja, 4 fatorial. 5 fatorial é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Aqui temos 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Portanto, cortam todos, menos o 5, fica simplesmente 5. Muito bem. Vamos ver agora qual é a probabilidade de x ser igual a 2. Ou seja, de sair em duas caras. Desta vez vamos diretamente para as combinações. Ou seja, isto vai ser o quê? Vai ser algo em 32 e esse algo vai ser o número de resultados possíveis com duas caras. Ou seja, basicamente, eu vou fazer 5 lançamentos e vou ter duas caras em 5. Na prática, quero escolher duas posições em 5. É a mesma coisa que fazer combinações de 5, 2 a 2. E quanto é que valem combinações de 5, 2 a 2? Vai ser o quê? Por definição, vai ser 5 fatorial a dividir por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. E quanto é que isto vai dar? Bom, vai dar aqui este 5 fatorial, que deixamos estar como está, sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial, ou seja, 3 fatorial. E quanto é que isto vai ser? Isto vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bem, o 1 não vale a pena escrever. Então, a dividir por, aqui o 2 fatorial vai ser 1 vezes 2, ou seja, 2. E o 3 fatorial vai ser 1 vezes 2, vezes 3, ou seja, 2 vezes 3. Então, este 2 vezes 3 cancela aqui com este 3 vezes 2. Este 2 corta aqui com o 4, sobra ali um 2, 5 vezes 2 dá 10. Então, vamos ter aqui 10 32 avos. E aqui eu podia simplificar aqui esta fração, mas vamos deixar assim para podermos comparar uns com os outros. Aqui estamos sempre a deixar uma fração que é qualquer coisa sobre 32. E aqui vamos também deixar. Então, agora vamos ver o que é que acontece para a probabilidade de x ser igual a 3. Bom, aqui o argumento vai ser exatamente o mesmo. Temos 32 possibilidades. E quantas é que vão ter exatamente 3 caras? Bom, combinações de 5, 3 a 3. O que nós temos de pensar é, ok, vamos fazer 5 lançamentos e temos de escolher 3 que vão ser caras. Portanto, temos de fazer combinações de 5, 3 a 3. Quanto é que é combinações de 5, 3 a 3? Isto vai ser 5 fatorial a dividir por 3 fatorial vezes 5 menos 3. 5 menos 3 fatorial. Quanto é que isto vai dar? Vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Reparem que é exatamente o que estava ali. Quer dizer que isto também vai dar 10. Quer dizer que aqui também vamos ter 10 sobre 32. Reparem que está aqui a haver uma certa simetria. 1, 5, 10. Agora 10 de novo. Vamos ver quanto é que dá o próximo. Vamos fazer a probabilidade de x ser igual a 4. Então, mais uma vez, nós temos 32 casos possíveis. E agora vamos ter aqui combinações de 5, 4 a 4. Porque, no fundo, nós estamos a ver quando é que x é igual a 4. Ou seja, quando é que saem 5 caras em 5 lançamentos. E, portanto, nós queremos, dos 5 lançamentos, nós queremos escolher 4 deles para serem caras. Portanto, aqui vamos calcular combinações de 5, 4 a 4. que vai ser a mesma coisa que 5 fatorial sobre quanto? Sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4. 5 menos 4 fatorial. 5 menos 4 fatorial vai ser 1 fatorial, que é 1. Então, fica 5 fatorial sobre 4 fatorial. 5 fatorial sobre 4 fatorial. Que já vimos que é igual a 5. Então, aqui vamos ter 5 trinta e dois avos. E reparem que não é, por acaso, que dá exatamente o mesmo valor aqui. Porque, se nós pensarmos bem, nós temos 32 casos possíveis. Aqui estamos a contar o número de casos em que aparecem 4 caras. Mas reparem que o número de casos em que aparecem 4 caras vai ser igual ao número de casos em que aparece só uma croa. Porque, no fundo, nós temos um espaço para colocar uma croa. No fundo, se nós calculássemos qual é que era a probabilidade de haver uma só croa, iríamos fazer um argumento parecido com este. Iriamos chegar aqui a 5 trinta e dois avos. E aqui, no fundo, nós fizemos o argumento a pensar em quantos destes 32 casos é que vai haver 4 caras. E, no fundo, vai ser no mesmo número de casos. Ou seja, em 5. E, portanto, aqui vamos ter exatamente o mesmo valor. E, finalmente, podemos pensar qual é a probabilidade de x ser igual a 5. Bom, e aqui vocês já devem estar a ver que vai dar 1 sobre 32. Mas, ainda assim, vamos manter aqui este padrão. Vamos ter qualquer coisa sobre 32. E esse qualquer coisa vai ser combinações de 5, 5 a 5. Vamos só ver que isto aqui faz sentido. Portanto, se tivermos combinações de 5, 5 a 5, segunda fórmula vai ser 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. 5 menos 5 fatorial vai dar 0 fatorial, mas 0 fatorial é 1. 5 fatorial sobre 5 fatorial vai dar 1. Então, aqui vai dar 1 trinta e dois avos. Então, nós percebemos que existe aqui uma certa simetria. 1 trinta e dois avos, 1 trinta e dois avos. 5 trinta e dois avos, 5 trinta e dois avos. 10 trinta e dois, 10 trinta e dois. E, de facto, esta simetria faz sentido. Pensem, por exemplo, aqui. Qual é que é a probabilidade de x ser igual a 5? Ou seja, de haver 5 caras. Bem, vai ser a probabilidade de haver 0 croas. E se nós nos perguntarmos qual é a probabilidade de haver 0 croas, naturalmente vai ser o mesmo que a probabilidade de haver 0 caras, que vai ser 1 em 32. Ou seja, tudo isto faz sentido. Num outro vídeo, nós vamos analisar isto graficamente e tentar perceber que distribuição de probabilidades é esta que temos aqui.